Te arquitetei em curvas Tipo a do Oscar E entre meus abiscos Seu corpo estava lá Quem dar esse projeto Saísse do papel Levasse a vida toda Tipo um arranha-céu Já pensou eu, tu e o nada Vem comigo, te levo pra casa Tô viajando pela madrugada Queria te contar sobre esses dias Coisas que tu nem sabia É que o desejo tá bem na minha cara E é só eu, tu e o nada E é só eu, tu e o nada Te arquitetei em curvas Tipo a do Oscar E entre meus abiscos Seu corpo estava lá Quem dar esse projeto Saísse do papel Levasse a vida toda Tipo um arranha-céu Já pensou eu, tu e o nada Vem comigo, te levo pra casa Tô viajando pela madrugada Queria te contar sobre esses dias Coisas que tu nem sabia É que o desejo tá bem na minha cara E é só eu, tu e o nada E é só eu, tu e o nada